Nel Feed na Pan, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muita gente ainda torce o nariz pro carnaval, acha que é muita farra, muita bagunça, mas o fato é que já não é de hoje que o carnaval se tornou uma indústria bilionária. Até o fim desse carnaval, só no Rio de Janeiro, por exemplo, 2 milhões de turistas terão passado pela Cidade Maravilhosa. Um total de 7 milhões de foliões nas ruas. E isso é traduzido em números e números vultosos. Estima-se que a cidade vai ganhar mais de 4 bilhões de reais com esse movimento. Isso envolve patrocínio, hotelaria e o dinheiro que será movimentado no comércio. Em São Paulo, também o carnaval de rua ganhou um espaço nunca visto antes. Milhões de paulistanos que antigamente viajavam pra buscar farra em outras cidades, permaneceram na capital paulista e estão curtindo os blocos de rua. E, acredite, vai movimentar 2 bilhões e 600 milhões de reais até o fim desse carnaval. Pra uma cidade que já foi considerada o túmulo do samba, não é nada mal. Bom, pessoal, é isso aí e até mais com o Nel Feed na Pan. Tchau, tchau.